Olá, hoje venho trazer algo novo, algo muito maior do que qualquer coisa que já fiz sobre Accelerators aqui no canal. Espero que todos vocês curtam e apreciem esse novo trabalho, pois hoje vamos sair fora da caixa e ter uma visão diferente. Eu sou o Detetive Accelerator e esse é o Iceberg de Hot Wheels. De uns anos pra cá, vem se popularizando e tornando comum a produção de vídeos sobre icebergs. E não, não estou falando sobre o conceito geográfico dos icebergs, mas sim do conceito metafórico. Onde os icebergs em sua realidade são grandes pedaços de gelo que flutuam na água, porém sua maior parte está encoberta pelo mar. E não se pode ver, a menos que mergulhe. E a metáfora do iceberg que usam quando vão falar de filmes, animações, jogos, comunidades e meios sociais é que assim como os verdadeiros icebergs escondem seu real tamanho, tudo isso que citei anteriormente também tem muitas vezes histórias, fatos e curiosidades que estão escondidos e passam despercebidos aos seus olhos. E para vê-los, você tem que sair do barco que você está acostumado a navegar e mergulhar. Se desapegando do seu conforto e indo para as profundezas, para que tudo isso te revele e ensine algo gigantesco que você não poderia aprender estando nos limites do seu barco. E com Aceleracers não será diferente de nenhuma outra obra ou assunto por aí. Diferente mesmo será esse vídeo em relação a todos os outros do meu canal, onde aqui vamos deixar um pouco de lado, mas não ignorar o entretenimento, teorias e o nosso lado infantil, que sempre foi o foco dos meus vídeos. Vamos assim para um lado mais filosófico e humano, nos atentando a cada detalhe que muitas vezes apenas olhamos como uma simples trama do roteiro. Hoje, nós estaremos no lugar do porkchop, com medo de água. Eu tenho medo de água, tá legal? Mas todos iremos juntos mergulhar nesse reino aquático e analisarmos com maturidade esse grande iceberg do universo de Hot Wheels. A ganância nada mais é do que uma vontade exagerada e um desejo excessivo de possuir algo, seja lá o que for. Alguma vez os seus pais já te falaram para não ser ganancioso? Para não querer ter tudo e para não ter obsessão por nada? Se sim, esse foi um dos maiores ensinamentos tentados passar deles para você, a fim de que você não sofresse para aprendê-los com seus próprios erros. Afinal, é melhor aprender com os erros dos outros do que com o seu. Mas o que isso tem a ver com Aceleracers? Tudo. A retratação total da ganância nesse universo pode ser observada com mais precisão em três personagens. Geloron, Major Jack Wheeler e o Dr. Peter Tesla. Ambos os três com ambições totalmente iguais, chegar aos Acelerons. Porém, com objetivos diferentes. A Geloron, junto com seus drones, foram uma das criações dos Acelerons. Seus propósitos, de acordo com seus criadores, era correr em seus reinos. Reinos esses que, na verdade, foram feitos para os humanos. Os drones esquecemos do propósito da competição. O mais importante não é vencer, mas o esforço para vencer. Fomos criados para vencer. Vencer é tudo o que importa. Os reinos foram criados para que as vidas vivas, não para mágicas. Assim, então, a ganância dos drones se tornou ainda maior. O Major Jack Wheeler, além de um oficial do exército, líder dos Silencers e de estudos e pesquisas sobre os Acelerons, era marido e pai. Sua ganância se tornou uma obsessão e futuramente teria que escolher entre sua família e seu trabalho. Ele escolheu o trabalho sem nem pensar. O Dr. Tesla foi companheiro do Major Wheeler. Ambos trabalharam juntos na equipe dos Silencers. Não especificado exatamente porque eles se separaram, mas provavelmente por diferenças em seus objetivos. Tesla permitiu que a ganância tomasse conta de si e roubou os estudos e tecnologias de sua antiga equipe para estudar sozinho e chegar aos Acelerons antes que qualquer pessoa. Ambos sofreram com suas consequências. Tesla deixou de aprender sobre várias outras tecnologias importantes, ter outros pontos de vista sobre como chegar aos Acelerons e pôs a vida de muitos pilotos em risco para conseguir o que queria. O Jack deixou de estar presente ao lado de sua esposa e filho durante um bom tempo. Sua esposa partiu e não sabemos a causa nem se ele estava perto nesse momento, pois em uma conversa com o Vert, ele diz o seguinte. Você sabe o quanto eu senti por ter ficado tanto tempo fora? Mas primeira obrigação, esse é o verdadeiro desafio da vida, escolher entre duas coisas, quando ambas significam tudo para você. Então ele provavelmente perdeu momentos únicos com ela e seu filho, e aparentemente vive com um remorso por isso, mas sem arrependimento, porque talvez o trabalho devesse ter sido a sua maior prioridade naquele momento. Gaelor e seus drones foram expulsos dos reinos de corrida e perderam acesso e permissão para chegarem até lá. Por isso que ela criou um sentimento de ódio pelos seus criadores e pelos humanos. Na nossa vida, por mais que não tenhamos percebido, já conhecemos pessoas arrogantes, ou que agiram com arrogância. E sim, há uma diferença entre os dois. A pessoa arrogante, ela é assim sempre. A pessoa que age com arrogância, ela apenas faz isso em algumas ocasiões específicas. A questão é que a arrogância é a falta de humildade, a prepotência, o desprezo pelos outros, desinteresse em ouvir outras opiniões e uma exibição exagerada do seu eu próprio. Na prática, é quando a pessoa se acha superior aos outros. Ela se fecha em sua própria bolha e não quer opiniões dos outros, porque na mente dela, ela sabe mais. E só sua ideia que importa, é querer ser o sabe-tudo, achar que entende de todos os assuntos e que ninguém sabe mais do que ela sobre eles. E tudo isso pode ser observado nesse universo por diversos personagens. O Kurt Wilde durante a corrida mundial em todo o filme demonstrou ser uma pessoa arrogante, menosprezando e diminuindo seu próprio irmão e outros pilotos. Sempre com a certeza de que ele era o melhor piloto, que ninguém poderia ser melhor que ele, que ninguém superaria ele e que ele era o único capaz de conseguir o anel do poder. O que não era verdade e não aconteceu. E em Acceleracers ele continuou igual. Podemos ver ele tentando menosprezar os Metal Maniacs. Depois, o Mark. E você, quem é? Ele é apenas um Metal Maniac, bradinho. Quer dizer que ele é o melhor, como eu e o Taran, não é? Os pilotos de verdade são da Tepo. Inclusive, o próprio Mark é assim, visto que ele não aceita seguir as ordens de Tork, que é o líder da equipe em que ele participa. É, foi você que deixou ele ir, não foi? Foi a última vez que você me disse o que fazer. E na tentativa dele de ser o novo líder dessa equipe, ele tenta mandar nos outros pilotos e quando não consegue, ele tenta dar uma de valentão e resolver tudo no fight com uma boa briga. Pega o carro do Tork. Ei, eu não vou tomar o lugar do Tork. Ei, não olha pra mim. Eu sou o líder. É preciso mais do que vencer uma corrida para ser um líder. Mas ele não é tão burro pra peitar a equipe toda. Então ele mete o pé e faz uma humilhaçãozinha pra não sair tão por baixo. Não preciso de vocês, perdedores. De nenhum de vocês. No reino do pântano, ele tacou o dane-se pro conselho do Monkey de manter o traçado. Wilde, fique no meio da pista. Cai fora, Monkey. Está de vez a dia. Dá mais pressão. Cara, falando sério, ele poderia ter vencido aquele reino, mas quis dar uma de sabichão e se fufu. Ainda bem que o Nolo estava ali, não é mesmo? Mas isso não se resume a dois personagens. Na verdade, tem mais. O Nolo também é um deles. Em um dado momento, ele se recusa a desativar o Asselechard do pântano por achar que ele sabe tudo sobre o seu carro e sobre o Asselechard, o que quase custou a sua vida. Quase custou o Asselechard e custou o seu carro. No flashback dele conversando com seu irmão, ele queria vencer o Torque e provar ser melhor que ele. Ele queria porque queria humilhar o Torque, talvez para conseguir a aprovação de seu irmão. As motivações não sabemos, mas ele agiu dessa maneira. O Taro Kitano também se provou arrogante. No início do filme da V35 falando que os 5 milhões oferecidos por Tesla já eram dele. E o que você faria com essa grana toda, hein? Deixa comigo, já tá na mão. E também aquela icônica frase, eu vou te passar, que ele repetiu tanto, mas depois de dar ruim, acabou desistindo de dizer. Dr. Tesla é um outro exemplo disso. Ele sempre queria que os pilotos fizessem a sua vontade para chegar aos acelerons, mas ele queria que fosse da sua maneira e não concordava com a opinião de terceiros. O engraçado é que mesmo sabendo pouco sobre os acelerons, ele não sabia nada. E mesmo assim se negava a receber opiniões dos outros pilotos ou dos seus ajudantes. E quando aceitava, era depois de uma boa insistência. Fora que ele não confiava nada nas pessoas, só nele mesmo. É impressionante que em Aceleracers os drones eram focados em seu objetivo, chegar aos acelerons. Porque já parou pra pensar se eles tentassem dominar o planeta antes? A chance disso acontecer não seria pequena. Provavelmente seria um dos maiores objetivos deles depois de destruir os acelerons. E por mais que não falassem abertamente sobre isso, alguns tinham medo de que isso acontecesse, como o próprio Vert disse no início do filme Ponto de Ruptura. Não eram apenas corridas para definir quem seria o melhor piloto ao olhar dos acelerons, ou conseguir a sua benção. Era meio que a sobrevivência da humanidade que estava em jogo. Não é algo importante para o contexto da série, mas quando você para para analisar que o mundo desde a Via 35, ou até mesmo antes disso, corria um perigo enorme, deixa tudo muito sombrio. Os personagens são perfeccionistas. E o perfeccionismo é o estabelecimento de altos padrões de desempenho, onde a pessoa acredita que o melhor caminho para a aceitação de si mesma é ser melhor em tudo. Então, muitas vezes acaba criando metas inalcançáveis ou impossíveis, futuramente se frustrando e cobrando mais por não conseguir. Isso nos leva a uma frase do alemão psicoterapeuta e psiquiatra Friedrich Solomon Peirce, ou Fritz Peirce, que diz o seguinte Amigo, não seja um perfeccionista. Perfeccionismo é uma maldição e uma prisão. Quanto mais você treme, mais erra o alvo. E o que o pensador quis dizer é que a perfeição é um estado que por mais que tentemos nunca iremos alcançar, e que isso me lembra também um livro que li recentemente que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, onde, analogicamente falando, a perfeição está em aceitarmos sermos imperfeitos, e temos que ter coragem para sermos dessa forma. Não somos fracos por ter fraquezas, mas sim por não aceitá-las. Em Acceleracers, o Vert e a Karma são claros exemplos disso. São ótimos pilotos, mas eles focam tanto em tentarem ser perfeitos que esquecem que já são bons o suficiente, e ficam ali tentando tirar leite de pedra, tentando fazer algo que não tem como. A Karma se frustra por não conseguir 100% de desempenho em um simulador, enquanto o Vert não conseguiu salvar o Kadim em um reino de corrida. Isso é uma de suas maiores frustrações, mas também teve seu fracasso nos reinos da tempestade, pântano, água, sucata e ruínas. Por isso ele fica se cobrando tanto, e obviamente porque venceu a corrida mundial e foi o melhor piloto, e agora não consegue ser mais. Será mesmo que ele não consegue? Ou ele está se sabotando? Porque na minha visão o Vert dá vacilos claros. Ele ignora as dicas, como no Reino da Água, que ignorou as dicas da Karma, porque ele estava focado em fazer o melhor tempo no reino. Ele toma ideias precipitadas e demora pra agir. Independente de tudo, eu não estou aqui pra julgar o desempenho deles, mas o fato de sempre querer estar pregando que os pilotos devem ser perfeitos e que eles mesmos devem ser. Iniciando a nossa última camada, e chegando a parte mais profunda que o nosso iceberg pode alcançar, vamos falar sobre um assunto que gera algumas discussões entre os fãs. Por mais que os filmes fossem exibidos em TV aberta e canais infantis, o público-alvo de Acceleracers não era esse. Acabou que muitas crianças assistiram e gostaram, como foi o meu caso e de muitos aqui, mas o foco eram os adolescentes, e sim. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ou OMS, a partir de 10 anos de idade já se é considerado adolescente. Existem algumas discordâncias entre a OMS e o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a essa idade, mas o importante é saber que Acceleracers foi e é para um público de idade superior a 10 anos. E isso não é segredo pra ninguém, né? Visto que existe uma certa complexidade nos diálogos, interações entre os personagens, alguns termos e palavras que crianças não entenderiam a menos que alguém ensinasse. Fora alguns temas que foram abordados que não são comuns e nem vistos em animações ou desenhos infantis. E vamos falar sobre eles agora. A Criança e o 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 Criança. A Criança e o 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 Criança, mas são coisas relativamente pesadas para o público infantil, que pode acabar sendo influenciado. Algumas crianças têm mais facilidades nisso do que outras. Eu, por exemplo, quando era criança queria ser badass igual o Mark, e não é à toa que até hoje ele é meu personagem preferido. Na infância eu gostava de uma briguinha, não vou mentir. Não estou jogando a culpa em Acceleracers porque obviamente tem outros trabalhos que me fizeram ser mais apaixonado por brigas do que Acceleracers, como por exemplo filmes de artes marciais ou até mesmo jogos. O ponto é que Acceleracers deixa isso relativamente explícito. Nos filmes vemos que o Mark dá um pipoco na cara do Kurt. Se ele continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? E no pescoço te dou um golpe assim com toda a minha força e te joro. Foi sem querer querendo. No filme da Vita 35, o Kajin luta contra o Kurt. Na corrida final, os pilotos lutam contra os drones. Os irmãos Wild lutam contra o Kajin drone. Fora as batalhas durante as corridas. Então esse é um dos pontos obscuros em Acceleracers. Eu acho bem legal e curto muito. Mas quando paramos pra pensar que crianças muito pequenas podiam ter visto uma pancadaria de alto nível assim, é estranho. Pelo menos por um lado. Pelo outro. É tipo um... Ah, assiste aí, vai. Porque na vida tu vai acabar vendo isso de uma forma ou outra. Sei que tanto pra mim quanto pra vocês, o maior ensinamento sobre a vingança é que... Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Em Acceleracers, os personagens levam isso muito a sério. É um tema que dura praticamente a saga inteira. A Galoron foi expulsa dos reinos de corrida. Desde então, sua maior motivação era a vingança. Ela queria se vingar dos seus criadores, os Accelerons. E dos humanos também. Mark Wilde foi preso, sabe-se lá o porquê. Mas o Kurt foi responsável por permitir que isso acontecesse. E ele fez isso para que não fosse preso também. Tirando o seu da reta, mas deixando seu irmão pra trás. Desde então, o Mark queria vingança pelos dois anos preso e brigou com o Kurt inúmeras vezes. Ele queria provar ser melhor que seu irmão, desprezar ele de todas as formas possíveis e descontar a sua raiva. Tanto dentro, quanto fora dos reinos. Sem dúvidas, esse é um dos personagens mais vingativos da saga inteira. Porém, o mais vingativo é com certeza o Nolo Passaro. Seu irmão era o líder da equipe dos Teco. Em uma corrida contra o Torque, líder da Metal Maniac, Stone perdeu o controle do seu carro. Derrapou e capotou. O carro assim explodiu e ele morreu. O Nolo, que assistia tudo, pensou que o Torque era o culpado pelo acidente. Ele pensou que seu irmão foi empurrado pelo adversário. E o acidente tinha sido por causa disso. Desde então, ele queria vingança pela morte de seu irmão. E sempre que corria contra o Torque, ele queria se vingar. Isso quase o fez ser levado ao QG dos drones e talvez transformado em um. Quem assistiu tudo do universo tá ligado que o Taro e a Lani tiveram um caso durante a Corrida Mundial. Depois, sabe-se lá o porquê terminaram. Aparentemente porque o Taro era alguém difícil de lidar. Mas a iniciativa de terminar não foi dele. Isso pode ser visto por causa de suas mágoas. Ele faz uma cara de rancoroso quando a Lani encontra ele no aceledrome pela primeira vez. Quando se encontrava com ela, ele a ignorava. Quando ela tentava puxar a cinto, ele era curto e grosso. E nos reinos, quando ela tentava falar com ele, ele simplesmente fingia que não estava ouvindo. Qual é? Não vai me dizer que você também caiu no papinho de que o Taro estava com problemas no rádio, né? Ele conseguia ouvir muito bem a Lani. Só que ignorava ela. Com certeza ele ainda gostava. Mas a mágoa era maior. E também estava criando o sentimento ali pela Karma. Por isso no reino do canal, ele não atacou o Sile ser disfarçado de Karma. Ele achava que a Lani estava com ciúmes e quis fazer ainda mais. Porém, ele se lascou legal, né? A desconfiança é um ponto chave para muitos problemas do universo da saga. Tesla não confiava em ninguém. Muito pelo contrário. Desconfiava de todos. E pensava que a qualquer momento alguém poderia trair ele. Como o Kurt fez na Via 35. Kurt também continuava com desconfiança em Tesla. Justamente porque ele era cheio de segredos e não os compartilhava com ninguém. Um exemplo disso é o seu carro. Que até o reino do canal, ninguém a não ser Gig conhecia. Todos se questionaram o porquê do carro dele se parecer com um dos Sile. A tão icônica, secreta e misteriosa equipe. Kurt desconfiau de Tesla até o momento em que ele falou a verdade sobre o Mark ter sido capturado pelos drones. O Mark, por outro lado, também desconfiava do Kurt. Achou que seu irmão estava novamente do lado dos drones quando o reino da metrópole se fechou. A culpa, sem dúvida, é um dos piores sentimentos que podemos sentir. Ainda mais quando não fizemos algo. Somos acusados disso e passamos a acreditar que fizemos o que não fizemos. Como o caso do Torque. De tanto acusarem ele de ter matado o Tony, ele começou a acreditar. Ele sonhava com o dia do acidente. Viu o Tony em seu quarto e na corrida contra o Mark ele desistiu. Porque achava que tinha matado o Tony e que o Mark poderia ser o próximo. Isso atormentou ele até quando o Nolo se abre e fala que ele não foi o culpado pelo acidente de seu irmão. Daí então eles finalizam a briga e o Torque tira um enorme fardo de suas costas. A morte em Aceleracers é tratada de uma forma macabra até. Todos sabemos que é natural e que um dia todos iremos morrer. Mas em Aceleracers tem um ponto de obscuridade ali que é diferente. A retratação da morte do Tony é bem estranha. Porque isso causa briga entre os pilotos. Uma vingança e ódio mortal junto com o luto eterno. Vemos ali que o Nolo começou a aprender ainda mais com seu irmão pelos ensinamentos deixados. Mas ele também vive amargurado por isso e é a parte mais complicada. Os pilotos perdidos além de misteriosos são um assunto difícil de falar. Porque ao mesmo tempo que sabemos que o Bendy é um dos Sirensters. Não sabemos o que aconteceu com os outros pilotos. Eles podem ter morrido nos reinos. E essa possibilidade é o que torna tudo mais estranho. Porque não temos a resposta sobre. Então fica um limbo nas mentes de cada um. E o assunto fica ainda mais profundo. A mãe do Verti, o Willis, só aparece no quarto filme da saga. Em uma foto. Mas pelo diálogo entendemos que ela morreu. Mas não se sabe quando e nem porquê. Mas isso sim pode ter feito o Verti se tornar alguém meio rebelde. E procurado refúgio em meio a adrenalina e atividades perigosas. Talvez esse fato também atormente a mente dele. É complexo dizer. Porque a gente não tem fatos que comprovem isso. Mas é uma possibilidade. E é mais complicado ainda porque nem o emprego do seu pai ele conhece. O mesmo passa mais tempo no trabalho do que em casa. E a falta da mãe cria um ambiente nada aconchegante ali na casa. É estranho de se pensar sobre isso. Mas infelizmente é algo comum no mundo real. A morte da mãe do Verti, do irmão do Nolo e o desaparecimento de alguns pilotos nos reinos nos prova que Acceleracers não gira tudo em torno de corridas, carros e música. A gente tem que olhar para os detalhes ao redor e ver que nunca foi apenas sobre corridas. Os pilotos tem vários problemas internos e externos, fora e dentro dos reinos. São muitos pontos que provam isso. Romance não correspondido, brigas, vinganças, desconfianças, traições de pessoas que aparentemente nunca se imaginaria fazer algo. O Gig, por exemplo, era o braço direito de Tesla e ao mesmo tempo ele era um infiltrado da equipe dos Silencers, que são o ponto mais misterioso do universo depois dos Accelerons. sobre eles nós não sabemos nada, apenas que o pai do Verti é o líder e isso tudo é muito estranho. E tudo isso que eu mostrei aqui só nos faz observar que as corridas do universo de Hot Wheels de uma forma geral são apenas a ponta de um grande iceberg. rslaficadas do Simão do freio do tremendo do tremendo rosso